Esse é o... O dia não vai te pegar Esse é o Tecnológico Rocha Que traz o conquista para todo o Brasil Toque, toque, toque Toque, toque, toque A minha porta logo e eu quero entrar Não adianta se esconder, o Tecnão é de pecado Sou seu Tecnão gostoso, só precisa relaxar É da hora do esporador que o bicho vai Então toma, toma, em cima, em baixo Então toma, toma, toma Então toma, em cima, em baixo Toma, toma, toma Então toma, em cima, em baixo Andra, toma, toma Então toma, em cima, emgenes tomar lá em cima e embaixo Quebra, 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 toma! Toma, toma! Então toma, em cima! Revenha! Toma, toma, toma! Então toma! Peça, topa, topa, toma! Toma, toma! Então toma, em cima! Revenha! Suiinha! Abre a porta logo, que eu quero aguentar Não adianta se esconder, o tigre vai te pegar Sou seu tigre gostoso, só precisa relaxar É a hora do esforço que o bicho vai pegar Toma, toma, então toma, em cima e baixo, quer, quer, quer Toma, toma, então toma, em cima e bem Sessual, toma, 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 então toma, em cima e baixo, vai, vai, vai Toma, toma, então toma, em cima e bem Pega a porta, joga na sala, volta no quarto Toma! Pega a magoa, joga na sala, bota no quarto, toma! Pega a magoa, joga na sala, bota no quarto, toma! Cala, legais, legais, toma! Toma, 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 toma! Então toma, em cima, embaixo, quédia, quem é quem é o pão? Toma, toma, toma! Então toma, toma, oom o ombro faz o ar! Toma, toma, toma! Então toma, esquima, embaixo, joga, vai, vai, toma, 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 então toma. Esse é o swing com a estrada. No vento abega a rocha, de vitória da conquista, mata o Brasil. Swim vai ser que ninguém. Eu te amo, homem.